Você já se deparou várias vezes com essa pergunta e ainda tem dificuldade com a resposta? O que é público-alvo? Fica comigo! Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Público-alvo, afinal, que venha ser o público-alvo do seu empreendimento ou do seu projeto. Muitas vezes estamos escrevendo um projeto e nos deparamos com essa pergunta que é feita em um edital ou numa lei de incentivo. Até os patrocinadores querem saber qual é o público-alvo do seu projeto. Um projeto cultural ou social muitas vezes é desenhado para atender qualquer tipo de público. Crianças, adolescentes, adultos, terceira idade, homens e mulheres, casados, solteiros, viúvos. Tentamos incluir todo mundo no projeto. Afinal, a gente quer que o espetáculo, o livro, a exposição, a live chegue a todo mundo. Mas não é assim que acontece. E acabamos pegando uma parte do imenso público que a gente quer atingir. Afinal, como posso definir qual é o público-alvo do projeto? Perguntas que você precisa fazer. Qual é o tema do seu produto cultural? Dependendo do tema, ele vai interessar a uma parcela dessa população imensa que a gente quer atingir. Se o seu tema é infantil, é claro que o seu público-alvo é a criança. Se o seu tema é games, terá um público-alvo de adolescentes. Mas essa é a lógica? Será que o tema infantil não interessaria a professores e educadores? Será que o tema dos games não interessaria também ao público da terceira idade? Sim, qualquer que seja o tema, ele vai vir a ser interessante para vários públicos. Mas você precisa definir qual é o público-alvo com quem você vai conversar em primeiro lugar. Se você faz um espetáculo infantil, quem assiste é a criança. E todo o conteúdo estará desenhado para essa criança. Com cores, textos, chamadas, focadas nessa criança. É a criança que vai chamar o pai, o avô para levá-la ao espetáculo. Ou fará ele comprar o seu produto cultural. E você precisa desenhar todo o produto pensando na criança em primeiro lugar. Porque ela é o seu público-alvo. Se você está escrevendo um livro cujo tema é a vida na maturidade, a quem pode interessar esse conteúdo? Quem seria o primeiro leitor? O jovem que ainda está construindo uma vida? Ou o adulto que já está prestes a se aposentar? Pense cuidadosamente no conteúdo, na forma, nas cores, nas plataformas de divulgação. Se o seu festival é de cosplayers, será que o foco seria pensar primeiro no adulto? Então, público-alvo é um segmento. É uma parte do público total com características e interesses próprios e vinculados ao produto que você está desenvolvendo. Definindo o público-alvo, você consegue desenhar melhor o seu produto e até, eventualmente, pensar na aplicação do conteúdo para atingir outros públicos. Assim, você tem um público-alvo de adolescentes, que é quem vai, de fato, consumir ou usar o seu produto, mas tem outros públicos que tomarão conhecimento do que você está fazendo em função da divulgação que você vai preparar. E tudo o que você fizer vai estar aliado a esse público-alvo. Quando divulgar, vai usar mídias frequentadas pelo público-alvo. Quando procurar por um patrocinador, vai falar primeiro com empresas que produzem ou têm o interesse no seu público-alvo. Quando preparar o espaço para mostrar o seu produto cultural, vai usar as cores, as formas e a maneira com as quais o seu público-alvo se identifica. Ter claro qual é o público a ser atingido pode fazer toda a diferença na execução e no sucesso do seu projeto. É isso. Se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo. Compartilha com quem precisa. Isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!